Gato Galáctico Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje... Ajuda! Eu preciso da ajuda de vocês Porque eu tava passeando de boa no parquinho Até que eu encontrei um Nintendo Switch do outro lado do lago Só que tem um problema, nesse lago tem piranhas e jacarés laser Então é meio difícil de atravessar viu Só que eu não faço ideia de como atravessar esse lago Então vou pedir ajuda de vocês Pode ser? Mas vamos lá, quero ver sugestões de vocês, bora Ronaldo tenta pular Vamos ver no que vai dar Meu Deus, eu vou conseguir Não Ai, ai, ai meu Deus, ai Ele lembra que jogou muito videogame e tenta fazer um salto de dois pulos Ok, vamos lá O que? Não funcionou Salto de dois pulos é uma mentira Ai, ai, ai meu Deus Ai, 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 ai Ele foi peidando Por que não? Eu não acredito que as pessoas vão me fazer passar por isso, mas ok Vamos lá Preparar, apontar Vai Ai Ele chama o editor que pega o png dele e atravessa o lago com o mouse Oi editor, me ajuda aqui Aê, valeu Ah, mas não pega as piranha também meu Ai, ai, ai meu Deus Ai, ai, ai Mas são piranhas mesmo Ah, é verdade Droga Ah, mas nada funciona, eu quero meu Nintendo Switch Ronaldo usa um jetpack Não sei da onde eu tirei um jetpack, mas Vamos ver Ah, ok, com jetpack não tem erro Dessa vez eu vou conseguir Ah, não Jacaré atira laser Ai, 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 ai meu Deus Ronaldo pede ajuda de Jesus Cristo para caminhar sobre as águas Vamos ver Fala ai Salvador, beleza? Beleza Ronaldo Ah, valeu Pô, você é muito bacana ao vivo Olha só, você me ensina a caminhar sobre as águas? Não Tá Ronaldo descobre que se caminhar para trás Ele aparece do outro lado Como em jogos antigos Ah, tipo o pacman que você caminha para a esquerda E aparece na direita Bom, vamos tentar isso aqui então Meu Deus, eu consegui Ah, que droga, desse lado tem um lago também Que droga, nada funciona Vamos pro próximo Ronaldo chama May para congelar o rio selvagem Aguenta ai Por que que eu achei que isso ia funcionar? Ronaldo se apaga e se desenha do outro lado Aeee Ah, você me desenhou só a metade Ai, 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 ai meu Deus Ronaldo desenha uma ponte Mas como tudo que ele desenha tem vida A ponte não deixa ele passar HA, agora eu vou passar por essa ponte e conseguir meu Nintendo Switch Não, não vai passar Não senhora ponte, você não tá entendendo, eu quero muito meu Nintendo Switch Não, tô falando que você não vai passar, não quero Ah, então tenta me impedir AI, 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 MEU DEUS, AI, AI, MEU DEUS Ronaldo decide dar a volta ao mundo Tá, vamos ver Ah, quer saber? Eu vou dar a volta ao mundo Ronaldo morreu de cansado Ronaldo vai de pirocóptero Vamos lá pirocóptero, você me ajuda Que lixo Ah meu, nada funciona, eu quero muito meu Nintendo Switch A pergunta é, pra que atravessar o outro lado? Será que vale a pena mesmo? Arriscar a vida por um Nintendo Switch Vale Ah, uma Portal Gun Boa ideia Vamos lá Meu Deus, eu buguei o mundo Ronaldo ignora as leis da física e simplesmente atravessa o rio andando pelo ar Eu não tô nem aí pra física Bora Ha, dane-se as regras Ha, ha Droga, eu esqueci disso As piranhas e os jacarés também ignoram as regras Ai, 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 ai meu Deus Ronaldo faz clones dele e esses clones fazem uma ponte humana Bora Jutsu clone das sombras Ha, vão clones, façam uma ponte pra mim Ah, o Ronaldo não manda na gente Vamos lá tomar um sorvete, um milkshake sei lá Ei, peraí, volta aqui Meu corpo, minhas regras Mas, teoricamente é meu corpo Eu que fiz vocês Droga Ele acha um skate voador e voa por cima do lago Ha, um hoverboard, bora É Ah, esqueci desse detalhe Hoverboard não funciona na água Ai, ai, ai meu Deus Ronaldo compra um gás Boa, vamo tentar RAL GÁS Ronaldo explode e vira um pêssego Tá pessoal, eu preciso de uma solução urgente Porque esse switch não vai ficar ali pra sempre Cansado de tudo Ronaldo decide comprar um Nintendo Switch na loja Tá NINTENDO SWIT 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 NINTENDO SWITCH Oi... tem um NINTENDO SWITCH TEM UM NINTENDO SWITCH Tem um NINTENDO SWITCH? NÃO NINTENDO SWITCH NINTENDO SWITCH NINTENDO SWITCH E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!